Quando você busca a Deus, o teu inimigo cavou um buraco diante de ti, ele vai tropeçar no mesmo buraco. Quando você busca a Deus, a armadilha que projetaram contra ti vai ser a pedra de tropeço que vai deixar cair os teus inimigos. Não se preocupe com as armadilhas, não se preocupe com as armas que lançam contra ti, porque vai ser a destruição deles próprios. Esther, ela era judia, e eles estavam na Pérsia porque eles foram, o povo do judeu foi aprisionado por Nabucodonosor, eles tomaram e trouxeram até a Pérsia. Entre eles veio Esther e veio também Mardoqueu. Os pais de Esther, o nome dela era Dassa, era o nome judeu, e depois ela recebeu o nome de Esther, que era o nome da Pérsia, era o nome que ela tinha. Os pais dela faleceram, e quem adotou ela era primo, mas só que era um primo mais velho e era como se fosse pai dela também. Então, cuidou dela, criou ela, e ele trabalhava no palácio, ele trabalhava no palácio, e ele disse à sua sobrinha, ou à sua filha adotiva, ele disse assim que não conta que você é judia, não fala sobre isso. Mas, o rei estava à procura de uma rainha, e foram, naquele tempo, o rei colocava todas as mulheres do reino à disposição, faziam concurso de miss, está vendo? E punham as melhores candidatas de uma região, de outra região, de outra região, e traziam todas para frente do rei para escolher a sua rainha. E ela, como era formosa, ela foi escolhida, e o rei teve ela como rainha. No entanto, meus amados irmãos, o povo judeu começou a prosperar, e Mardoqueu também começou a prosperar lá. Amã começou a sentir inveja, Amã era um persa que trabalhava lá também no palácio, começou a sentir inveja de Mardoqueu. E ele decidiu que tinha que matar Mardoqueu. Por quê? Porque todo mundo, como ele tinha autoridade, ele gostava que todos se dobrassem para ele, que todos lhe adorassem, todos lhe exaltassem, todos lhe elogiassem. Todo mundo lhe adorava, ajoelhava, mas Mardoqueu não ajoelhava, porque ele só adorava a Deus. Então, ele começou a ficar com muita raiva, e fez um projeto maligno para matar Mardoqueu. E ele teve uma ideia, ele disse assim, eu vou falar com o rei, e eu vou criar um projeto aqui para acabar com esse povo judeu, todo. Então, ele disse assim, rei, os judeus são perigosos, os judeus vão acabar com o teu reino. E o rei disse assim, toma providência, está aí a aliança da autoridade, o anel da autoridade real, você pode tomar e fazer uma lei para isso. Ele foi lá e ele estuplou uma lei que dizia assim, que todo judeu deve ser morto no dia 13. Já viu, um país está a criar lei para matar todo um povo, no dia 13. Afinal, essas coisas das autoridades, quererem matar, não é de hoje, é da muito tempo. Falou? Então, Mardoqueu descobriu aquilo, e ele começou a ficar inquieto, mas a sobrinha dele já era rainha, rainha Ester, e ela também era judia. E o que aconteceu, meus amados irmãos? Mardoqueu foi falar com ela e disse assim, você não se importa que o teu povo vai morrer? Você não se importa que o teu povo vai morrer? Então, interceda para nós diante do rei. Só que havia uma lei que dizia assim, que nenhuma esposa do rei podia se apresentar diante do rei sem ser convocada. Acabaria por ser morta. Era uma tirania naquele tempo. Escuta. E já passava mais de 30 dias que o rei não chamava ela. Muito tempo, 50 dias sem chamar Ester. Apesar de ela ser alguém importante para o rei, ele não chamava mais ela. Ficava longe. E ela disse assim, tá bom, eu vou lá diante do rei. Se ele estender o cetro, quer dizer que ele perdoa ela e ela vai viver. Se ele não estender o cetro dele, quer dizer que ela vai morrer. Ela disse, eu posso morrer, mas eu vou lá. Mas só que nós temos que fazer uma coisa, para salvar um povo todo inteiro, Mardoqueu, nós vamos instituir três dias de jejum, porque nós precisamos de um socorro urgente. E todo o povo judeu foi jejuar. Todos começaram a jejuar para que o rei não matasse Ester e atendesse o pedido dela. Então eles jejuaram por três dias sem comer nada. Eles estavam a jejuar a Deus para que Deus do céu tivesse misericórdia e trouxesse o socorro urgente que eles precisavam. Vai chegar tempos na tua vida que o dia mau vai chegar, meu amado irmão. E quando chegar o dia mau, você só tem que buscar o socorro. De onde virá o teu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém? Então eles jejuaram. Depois do jejum, Ester se levantou e se embelezou, fez tudo. Foi lá ter diante do rei. O rei estava lá numa reunião. Ela entrou. E o rei olhou para ela e estendeu o seto. E ela foi poupada. E disse assim, minha rainha, o que você quer que eu te faça? Ela disse assim, eu quero fazer um jantar para o rei e para Amã. Amã era um súbito do rei que queria matar o tio dela que era Mardoqueu. Você está entendendo? Ele era a causa daquele massacre de um povo inteiro. Era aquele. Ele disse, tá bom, eu vou ceder. Então foi jantar. Jantaram, fez tudo muito bem. E o Amã estava a pensar, ele não sabia que Ester era judia. Ele estava a pensar que Ester estava a se alegrar com ele. Mas, Ester não falou nada do seu pedido no primeiro jantar. Disse assim, vou preparar um outro pedido. Ela estava a poupar o terreno. Estava a criar estratégia. Como é que ela poderia fazer aquilo? Mesmo orando, você precisa vigiar. Alô? Mesmo orando, você precisa vigiar. Precisa ficar atento e ter sabedoria em lidar com os teus inimigos. Não dá acesso sem uma estratégia para que você possa vencer a batalha. Então, no segundo jantar, ela disse assim, o rei disse, me diz então o que você quer. Ela disse assim, ok. Querem me matar a mim e querem matar o meu povo todo. Ela disse, quem quer matar a ti e o teu povo? Você é rainha, ninguém pode te matar. Quem quer matar? Ela disse, é esse aqui, o Amã, o teu braço direito. Esse quer me matar e quer matar o meu povo. Ele ficou tão nervoso que mandou matar a Amã na hora. Ele disse assim, ele já tinha, Mardoqueu, já tinha, já estava no projeto de Amã para ser enforcado. Preparou uma forca para Mardoqueu e a família dele para morrerem. Preparou um forca, olha só esse homem. Só que olha o que aconteceu. A forca que ele preparou, o rei diz assim, aquela forca que ele preparou, lhe enforca o mesmo ele e a família dele. Quando você busca a Deus, o teu inimigo cavou um buraco diante de ti, ele vai tropeçar no mesmo buraco. Quando você busca a Deus, a armadilha que projetaram contra ti, vai ser a pedra de tropeço que vai deixar cair os teus inimigos. Não se preocupa com as armadilhas, não se preocupa com as armas que lançam contra ti, porque vai ser a destruição deles próprios. Diga a glória a Deus. Só que o rei não podia mudar a lei, porque ele não estava acima da lei. A lei foi estabelecida, ele já tinha dado autorização, ele não podia mudar aquela lei. Então ele fez uma outra lei. E a lei que ele fez agora é para que os judeus pudessem se defender. No dia 13, estava para ser todos assassinados, todos mortos. E agora ele fez outra lei, que eles podem se defender. Quem lhes atacar, que eles se defendam. Então, aquela lei foi estipulada. E no dia 13, que estavam para matar eles todos, sabe o que aconteceu? Os judeus venceram a batalha. Seus inimigos foram... ...decipados. Então, quer dizer para você que esse jejum que você vai fazer, ele vai trazer solução para ti. Socorro, gente. Onde você estava para morrer, você vai viver. Onde você estava para perder, você vai ganhar. Onde a porta estava fechada, é ali onde o teu milagre vai acontecer. Você sabe que dormir é uma jornada, sabia disso? Quando você vai dormir, você está a viajar. Você está a viajar num mundo que é o mundo do Espírito. O sonho tem três fontes. Deus, diabo e você próprio. O reflexo da tua convivência diária, teu pensamento, teu foco, teus sentimentos. Você pode refletir isso nos sonhos. Mas, além disso, existe a dimensão espiritual do sonho. Eu vou te dar um exemplo. Na Bíblia Sagrada, quando Jesus estava para ser assassinado, quando era bebê, quem é que Deus enviou? Um anjo para proteger Jesus, não foi? O anjo apareceu aonde? No sonho de José. E disse assim, toma o menino e a sua mãe e leva até o Egito. Fujam para o Egito porque procuram matar o menino. Quando ele estava no Egito, estava a crescer lá no Egito, e os inimigos de Jesus morreram, o anjo veio outra vez no sonho de José, e disse assim, agora vocês podem voltar. Porque os inimigos que procuravam matar ele, já morreram. Então, quando você está a dormir, anjo é um espírito. Como é que apareceu no sonho? É porque ele entrou na dimensão espiritual. Existem experiências que você tem que não são sonhos, são experiências no espírito, só que você interpreta como sonho. Está vendo? É esse caso que acontece quando você está a dormir, alguém vem e te aperta no pescoço. Já aconteceu contigo? Você não está a conseguir respirar. Alguém te apertou no pescoço. E você acorda, quando você acorda, vê mesmo as marcas dos dedos. Você está a lutar no sonho, e alguém te cortou com faca, quando você acorda, você vê os cortes no teu corpo. Isso não é sonho. Isso aqui é uma experiência que você teve no mundo do espírito. Quem me está a entender, diga glória a Deus. É aqui que se encontra o mistério que nós chamamos de marido da noite. Esse mistério que nós chamamos de marido, mulher da noite. Não é sonho. Existem uns espíritos. Os bruxos têm a capacidade de sair do corpo. Sabia disso? Ou não sabia? Fica já saber. Os bruxos conseguem sair do corpo. Ele sai do corpo. Mas não está morto. Só que o espírito dele está ligado ao corpo dele e sai. Eu já contei aqui a história de que no ano de 2010, eu estava a pregar em Viana. 2010. Numa igreja, próximo da linha do comboio, do outro lado. Tinha um quintal. Enquanto eu estava a pregar, eu disse, espírito de feitiçaria cai por terra. Uma mulher física caiu do céu. Os irmãos sabem, aqueles que já nos acompanham há mais tempo. Fisicamente. Ninguém me contou. Eu vi com esses dois meus olhos. Se você não acredita, tens permissão para não acreditar. Porque eu também não acreditaria se eu não tivesse visto com os meus olhos. A mulher caiu do céu nua, sem roupa, sem nada. Não estou a falar de visão. Estou a falar de realidade. As pessoas estavam a passar na rua, pastor. Pegaram em pedras para lhe apedrejar. Estavam a lhe atirar pedras. Porque disseram, olha a bruxa, olha a bruxa, olha a bruxa. Sem roupa nenhuma careca. A queda foi muito alta. Ela feriu-se aqui. Estava a sangrar. Aqui. Tiveram que lhe cobrir com roupas porque iam lhe matar dentro da igreja. No quintal da igreja. Como é que isso é possível? Me explica a você. Eu não sei que linha aérea que ela tomou, se é... Eu não sei. Vassoura Airlines. Eu não sei. Aquilo TAG não é. TAP também não é. É vassoura Airlines. Voou. Então, no espírito existem experiências. Você mesmo. Alguém, um bruxo, vai lá, te viola. Te viola. Todos os sintomas de uma violação estão lá. Você acorda com dor em todo lado. Dor na bexiga, dor na barriga. Você está mal. E depois do teu próprio marido, você não tem apetite com ele. Você lhe vê enoja dele. Enjoa dele. Você vê, parece que está a ver um monstro, um leão. Tem nojo. Sabe o que é isso? Estão a te violar no sonho. Calma e olhe assim, por quê? Então, são experiências no mundo do espírito. Então, tem três fontes o sonho. O sonho tem três fontes. Quando você vai dormir, é bom que você ore. Porque você vai por uma jornada, o diabo pode te visitar. Assim como o anjo visita no sonho, o demônio também pode entrar no sonho. Bruxos também podem. Então, é necessário que você ore. Eu, todas as noites, eu faço a oração da noite. Todas as noites. Cada uma tem o seu tempo. Levanta as tuas mãos, por favor. O Espírito de Deus me disse assim, você sozinho não consegue. Sozinho não consegue. Você precisa de segurar a mão do Espírito Santo. Então, pela fé, levanta as tuas mãos e segura a mão do Espírito Santo agora. Fala assim, eu seguro as tuas mãos do Espírito Santo. Eu não sei orar como convém. Eu não sei orar como convém. Mas o Senhor intercede comigo. Mas o Senhor intercede comigo. O Senhor me ajuda. O Senhor me ajuda. Leva-me para o lugar de autoridade. Leva-me para o lugar de autoridade. Leva-me para o lugar da profundidade. Eleva-me de nível, Senhor. Faça-me subir de nível agora. Faça-me subir de nível agora. Em o nome de Jesus. Levanta as tuas mãos e comece a falar com o Senhor. Eu quero que aqueles que falam em línguas, nesse momento, você vai começar a falar em línguas. Aqui na internet. Você vai começar a falar em línguas agora. Os obreiros começam a falar em línguas agora. Começa a fluir no Espírito. A internet começa a fluir no Espírito. Deus me autorizou a liberar uma graça de libertação sobre a tua vida agora. Eu vou liberar a graça. Mas você precisa segurar a mão do Espírito Santo agora. Você precisa subir de nível agora. Vai, igreja. Aqui na internet. Começa a subir de nível agora. Começa a fluir no Espírito. Começa a fluir no Espírito. Começa a fluir no Espírito agora. Começa a subir agora. Segura a mão do Espírito Santo agora. Começa a orar com o Espírito Santo agora. Vai, igreja. Vai. Começa a fluir no Espírito Santo agora. Começa a subir de nível agora. Começa a fluir no Espírito Santo agora. Mais fundo. Começa a ir mais fundo. Vai, igreja. Pastor, tem pessoas que o demônio sentou no braço deles. Não estão a conseguir levantar o braço. Tem pessoas que o demônio fechou a boca deles. Não estão a conseguir abrir a sua boca. Mas o Senhor está a libertar o teu braço agora. O Senhor está a libertar a tua boca agora. O Senhor está a libertar você agora. Para você orar na profundidade. Segura a mão do Espírito Santo e suba nas asas do Espírito. Começa a orar, igreja. Eu não estou sozinho aqui. Cadê a igreja? Cadê os intercessores? Lá fora, comece a orar também. Você que está lá fora, comece a orar também. Você que está na internet, comece a orar também. Isso, estamos a subir de nível. Eu vou contar até três. O Espírito de Deus está a vir. Já tem pessoas a ser libertas aqui. Alguém não vai resistir. Calamada, segura. Vai, igreja. Suba comigo, vai. Alguém me ajuda, igreja. Vai. O altar também começa a fluir agora. Em nome de Jesus. Está a vir. Está a vir agora. Levanta as tuas mãos. Olha o poder de Deus. Eu conto um agora. Vou liberar. Manda os teus anjos, Pai. Eu conto dois agora. Igreja, levanta as tuas mãos. Eu conto três. Diga glória a Deus. Receba. Vai. Segura. 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 Segura a glória de Deus na tua vida. Segura a glória de Deus agora. Segura. 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 Mais perto. Mais perto do monte. Mais perto da face. Me espanto. Com o peso da tua glória. A igreja diga a glória a Deus E o peso da glória de Deus Diga a glória a Deus, vai Diga a glória a Deus, o céu se abre Glória Então me tira o medo Que me faz dizer Moisés O pai em meu lugar E me faz entender Que há Tempestade Em você Chuva forte em você Vendo forte em você O que me faz tremer As pernas A porta aberta em você Mas a fechada Em você É tudo sobre Nós estamos a subir de nível Vamos igreja, dá glória a Deus E rompa a cadeia Dá glória a Deus e rompa as correntes Dá glória a Deus e rompa as algemas Glória 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 Até te encontrar eu vou Glória 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 Glória